Salve família, seja bem visto aqui a mais um vídeo no canal, hoje eu tô aqui pra fazer um react individual E se você tiver interesse em ter a sua música, reage daqui no canal, 100% divulgação toda do seu som Tá no valor promocional, react individual aí na descrição, na minha própria produtora que lá a gente fecha com o valor ainda mais barato, beleza? A gente tá aqui hoje, mano, pra reagir ao som sementes do meu mano Siloebro, se é assim que se pronuncia, Siloebro ou só Silo, pros mais íntimos E Santiago, beleza? Vamos lá, meu parceiro, vamos lá, eu quero reagir legal, vou tá falando com vocês aqui no vídeo, vou falar o que eu acho E vamos pra cima, vamos pra cima As minhas vidas são como sementes, que plantam na minha mente, yeah Eu venho de um lugar que o sol queima minha pele Mas nunca deixei de usar meu mindset Tem vários que só se portam em ter o cash na pele Eu não ligo pra essas coisas porque minha vitória é certa Roda de nome é certa Nossa, mano Do lugar Mano, melhor mix que eu já vi, mano, no celular Mano, lembrando, esse som ele foi feito no BandLab, tá ligado? E o som já tá nas plataformas digitais, é isso que eu quero dizer, mano, tá tudo lá O link eu vou deixar na descrição do som do mano Vai lá, porque esse som foi feito no celular e tá uma mixagem linda, mano Uma das melhores que eu já reagi aqui Eu tô distante, mas consigo te alcançar Através da minha voz Mano, lindo, mano, lindo Tá de parabéns Só tenho que, mano, só tenho que concordar que foi um dos melhores mixagens que eu já reagi, tá ligado? É, parabéns por você tá investindo no seu som Apagando o react aí, divulgando sua música em todo canto Lembrando que o som vai estar aí na descrição também Parabéns pela iniciativa O som só podia ser um pouquinho mais longo Porque eu achei que ele acabou muito rápido Mas é isso, mano Parabéns pelo som Tamo junto de verdade De coração mesmo Vocês são foda Tá muito bom o som Só tenho que falar coisas boas A letra O beat A mixagem A captação Tá tudo perfeito, mano Talvez só a arte Que eu achei ela um pouco vazia Ela podia ser um pouco mais trabalhada ali Eu acho Mas tem legenda Tem um vídeo Vídeo lyric ali Eu achei interessante, tá? Mas eu vou acabar por aqui Porque eu só tenho isso pra falar, mano Parabéns Eu quero que vocês vão no som do cara Aqui na descrição Comenta o que veio por mim Que eu vou estar lá dando um salve pra todo mundo Beleza? Lembrando que o som já está nas plataformas digitais E ele foi feito no celular Tamo junto